Tem uma boa notícia, esse ano as férias vão ser na praia! Praia, praia! Nada disso, eu prefiro montanha. Você não pode decidir sozinho. É, montanha, montanha! Mas meu bem, já tá tudo certo, hotel reservado, as estradas pra montanha estão péssimas, muito buraco, aquelas curvas cotovelo... Você não acabou de trocar os pneus do carro? Sim! Então pronto, montanha! Novo pneu GPS 3 Sport da Goodyear. É você sempre no bom caminho. Praia, 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 para com isso aí meu cabelo! Tchau!